Música O perigo solucionado por aqueles que queriam ser a você, a você, a você, a você, a você... O perigo solucionado por aqueles que queriam ser a você, a você, a você, a você, a você, a você, a você... O perigo solucionado por aqueles que queriam ser a você, a você, a você, a você, a você, a você... O perigo solucionado por aqueles que queriam ser a você, a você, a você, a você, a você... O perigo solucionado por aqueles que queriam ser a você, a você, a você, a você... O perigo solucionado por aqueles que queriam ser a você, 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 a você... O perigo solucionado por aqueles que queriam ser a você...